Olá meu querido seguidor, eu sou o HP e sejam bem-vindos ao canal Nação ao Viver de e já peço para todos vocês deixarem aquele super like marotíssimo no vídeo e também se inscreverem. O HP já começa esse giro trazendo uma curiosidade daquelas e vocês sabiam que o Memphis Depay, o Yuri Alberto, o Augusto Melo e companhia estão mais na torcida por esse título do Brasileirão do Verdão que os próprios palmeirenses, se bem que o time não precisa da torcida dessas amebas, mas o time que a gente ressuscitou e começou o ano com o tal acabou a farra, agora se vê na obrigação de torcer para seu maior rival ganhar o título brasileiro para conseguir no final das contas uma vaguinha para Libertadores. E para quem está por fora, o Cornetians precisa torcer para o Palmeiras, Bostafogo e Cruzeiro ganharem os campeonatos que disputam para eles tentarem adquirir uma vaguinha para a Copa. E se até semana passada existia a certeza de que o Cornetians derrubou a chance de título do Palmeiras, hoje se pode afirmar que foi graças àquela derrota que os olhos da torcida abrinam na pressão para cima do elenco. E se nós iremos ser campeões ou não, só vamos saber no final do ano, mas que foi graças a essa partida que o cenário mudou, disso eu tenho certeza. E é um engraçadinho que jogou a cabeça de porco no gramado, fique ciente que essa cena pode ser muito bem utilizada para o Abel em suas preeleções e ele com toda certeza vai juntar tudo o que aconteceu nesse ano até aqui para dar um gás a mais para seus jogadores. E disso nós temos grande convicção. As coisas estão mudando no Palmeiras mesmo e se antes havia folga no dia após as partidas, essa reviravolta no Brasileirão fez a comissão técnica mudar seus planos. E o treino de quinta na academia de futebol foi normal com os titulares fazendo a famosa regeneração muscular, recebendo uma reunião especial com o Abel Ferreira. E nas informações o Piqueires e o Estevinho vão acabar tendo um papel fundamental nessa reta final e o objetivo do Abel é colocá-los como referências para essas próximas partidas e não há nem o que falar. Pois o Estevinho vai carregar esse título nas contas dele e houve confirmações de lá de dentro que ele vem sentindo um pouco a região onde ele teve problema muscular. E por conta desse empecilho que o trabalho em cima dele está sendo redobrado e a dependência dele é tanta que o Abel já notificou ao DM que quando for preciso sacá-lo dos treinos, ele será liberado e quanto ao Piqueires as notícias são boas e o lateral está treinando igual a um cavalo no pódio ou melhor, no CT. E era para ele ter voltado a duas partidas atrás e essa calma de não colocá-lo já de volta no time é para garantir que nada de imprevisto aconteça. E a partida de sabadão vai prometer e muito, viu? E o título parece estar em nossas mãos, portanto não lerdem. Bom, eu estou ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes para os nossos vídeo posts diários e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito amo esse nosso verdão em Deca Campeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão! E até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão! Tchau! E aí E aí E aí E aí